Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez eu trago pra vocês uma gameplay de Dead by Daylight Um joguinho muito legal, uma dinâmica muito legal do jogo E não deixe de me seguir lá na roxinha, se inscreva aqui no canal também, tá bom? Se vocês curtiram o vídeo, vocês comentam se é possível, eu trago mais vídeos assim pra vocês, valeu? Tamo junto Porra, eu vou deixar de jogar, de brincar por causa disso? Mas eu acho que também é, eu acho que se ele deixar de ser assim também um pouco, ele meio que segura muito a bola e tal É o estilo de jogo dele, ele vai acabar jogando, não tendo o desempenho que ele sempre tem talvez, entendeu? É mano, ele tem o estilo, ele mantém o estilo Imagina, pô não, beleza, vou deixar de... o caramba Mentira! Ah, é o... a praga, nossa Nossa, ah não, mano, tá com essa parada, isso é muito chato É pro lado errado Em vez de Corruption Apertei, botou errado, ficou com o lado errado Não dá pra fazer É dar uma volta nela, ficou com o lado errado Caraca, essa bicha aí é doidinha Esse kill eu não gosto não Eu não, eu tenho um certo... Ah, pegou Ódio Mano, ia pro... ódio, meteu a loterninha na cara do kill e arregaçou Ah, malpílio ele já pegou Tá no gancho, tá, né? Eu tô, mano, vim pro gancho no começo, é uma bosta É, caramba Você fica a partida toda, tipo... Propício a morrer É tipo, você fica a partida toda machucada É, merda Ah, não dá pra fazer nenhum gerador, não? Eu acho que esse intervista Corruption ficou três geradores, se eu não me engano, quando começa a partida, fica um minuto, acho, dois minutos Partiu pra outro Continuou? Olha você aí Ih Te curaram Fala, pegou a... ó... o poder Mano, a partida começou mal Morosa Deixa eu terminar aqui, se me curta Já é Calma, não termina não Que ela vai vir pra cá Mas tá bom, ela tá vindo pra cá Vamos, 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 vamos Ah, já me viu, já Caraca, mano Tá atrás de você Ela foi chutar o gerador Desgrama Que terror Caraca, vamos, 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 que jogo horroroso Ah, maluco, sem entrada no... Partida é um ridículo Tá no estroglo já Caraca, tem outro lugar que vai também, de estroglo Partida é destruído Horrível a partida Só que ele é muito chato É, muito chato Tipo assim, é o killer realmente que se souber, maluco, se souber, se souber jogar mesmo Faz um estrago na partida É O maluco, pão, quase morrendo Ah, tá vindo pra cá Caramba, bicho Não Mata você Cura não Curou Deu poder pro que Ah Tô morto já Eu e o E3 É, a partida não vai Pode ser, então Só se achar rete e tal Começou ruim Onde um de vocês morrer já Ele já tá envelenado de novo Só que eu já Onde vocês morrerem já Já comem Bastante, já faz chance Aí, o outro já vai morrer já Tomou um porrado Aí já vai ficar mais difícil fazer gerador sozinho e tal Opa, pelo menos terminou o gerador Acho que eu vou terminar um aqui, daqui a pouco Lá vamos nós Ah não Vai vir pra cá Cuspiu em mim Engraçada É que eu fiquei no gerador até o finalzinho e tal Aí Enfim Ela chegou perto Tá se fugindo antes Não ia ter feito gerador Vou morrer, vou tombar Tá no bacana não, acho que Opa Não Ah Só pra segurar ela aí Nem deu tempo Ah Vou tentar segurar mais um pouco Tá fazendo gerador aí junto Ah, o outro maluco tomou outra porrada Tá acabando já Não, o maluco saiu daqui Desistiu Ah, é porque o filho tá vindo pra cá Ah Desistiu aqui Rapaz, se não tivesse acontecido De você e o maluco Logo de cara Se tivesse ido pro gancho A partir da hora Acho que dava pra A coisa que A gente fez dois gerador rapidinho O filho tá muito perto de mim Só não sei onde que ele tá E agora Deu pra fugir Você tá nem Tinha tentado Você saiu do gancho já Tomou, tá porrada Virou agora Já tomou porrada Não, tá porrada Não, tá porrada Não, tá porrada Não, tá porrada Todo mundo lá É Não, eu já tava já Né Ela vomitou em mim primeiro Depois deu o hit Deu o hit Ah, não dá pra Não dá pra curar não Ué, é osso Não dá pra curar Envenenar Você dá o poder a ela Ai, ele tá aqui já Ai, ele pegou Ai, caralho Beleza Ai, por favor Eu vou pegar Eu morri, morri Morreu 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 Que jazz E aí Me viu Caralho E aí E aí E aí E aí Caralho, perdido nela, não me achou de novo. Você achou, mas ela tá aí pertinho. Olha ela ali, ó. O West viu. Viu? Deu muito mole também. Ficou parado mais tempo, cara. É, achei que ela não ia me ver. Olha esse bicho. Beleza. Sai de mim de novo. Ô, desgrama. Que quilo é lampioso. Que não me deixa aí, saiu. Fala, Rodrigo. Tranquilo, mano. Tô bem, cara. E você? Tô meio sumido, né? Ah, não. Poxa. Fala. Eu bipei duas vezes agora. Não tinha uma partida. Mas eu tava com Um carro com uma pessoa Bora ruxar esse gênio Terminar esse gênio pra ficar gostoso Ah não, amigo Ah não, não acredito Ah mano Rapaz, isso é como se diz É entregar partidos É, deixa eu errar sim Entregar partidos Errar o gerador Ah, vou voltar aí Não, vou voltar não, ainda não Portão, portão Oh, tá curtindo sangue Ah, tá indo por aí Ah, ficaria por aí Tem outro portão ali É Olha, você tem que deixar ela seguir o cara, tá ligado Tipo, pra ela seguir ele É, não, eu tinha que ter me escondido Dei mole É Aí, tipo, volta pro outro O cara vai continuar andando pra trás Ah, foi pra cima de você Tá É que não, né Não foi assim Pode ter perdido Ah, caveirinho Ah, caveirinho Cadê esse bicho? Ah, cadê esse bicho? Olha ali, ó Tá voltando Ixi, Diogo O maluco abriu outro portão Tirar o cara do gancho, esse mesmo? Já tô aqui, né? É Ah, vai pegar você Pô, eu tirei um amigo lá do gancho, cara Ele fica em cima de mim Sacanagem Ah, cara, você me lascou mesmo Ah, é? Ai, pegou Caralho, errou Não errou não Você tava... Cortou Cortou É porque tava infectado Bora, 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 bora Ah, que mentira É porque aquilo é quase muito mais que a gente É Dá três, sessenta, duas vezes nela, sacanagem Ó, tô feliz chegando ela Nossa, você já conseguiu passar Ah, não conseguiu Se ele acerta Se ele acertasse Se ele acertasse É, se ele acertasse Toda a gente tá tentando Esse malucinho, você pitou pra te salvar, bicho Não deu até Agora ele não deixou... Ele vai ficar aí? Ah 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 Ih 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 Caralho Caralho, mano Posso? Eu fujo, eu pocavo nessa partida Vou levantar mesmo Você fica mais puto quando não consegue fugir Nessa partida dessa ou coisa Olha só, mano Eu me pei duas vezes, velho Pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia Nessa eu fui horroroso Deve ter desbipado É, desbipei um Ah, que legal Caralho, mano Se eu fujo, eu acho que vou fazer uma das partidas mais perfeitas Perfeitas Olha só, eu morri e fujo mais Ficou no tempo da partida Apenas Bento Bento Apenas 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 Apenas